Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Auxílio Emergencial, o governo já cogita estender benefício até dezembro com parcelas reduzidas. Segundo auxiliares de Guedes, a ajuda seria de R$ 200,00 por mês, inferior aos atuais R$ 600,00. Mas medida teria que ser aprovada pelo Congresso. Pois é, o governo até quer estender até dezembro, mas agora, mais uma vez, mais uma onda, R$ 200,00. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, comunidade Alta Renda, Leandro, o meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal. Eu gostaria, nesse breve relato, agradecê-lo ao Leandro, a toda a comunidade de Alta Renda, pelas dicas e orientações. Em menos de um ano, eu consegui adquirir cinco cartões de crédito, inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green. Tudo isso graças às suas orientações e dicas. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por sempre nos orientar. Soltamos na segunda-feira um vídeo, dia 3 de agosto, informando sobre o auxílio emergencial. E aí, na segunda-feira, a imprensa divulga essa nota, informando que existe a possibilidade, mais uma vez, da extensão do auxílio emergencial, no valor agora de R$ 200,00. O governo sofre a pressão do Congresso e tudo mais, da população, informando que a pandemia vai se estender, não vai acabar de uma hora para a outra, como eu falei naquele vídeo que eu soltei na segunda-feira. E agora, mais uma vez, o governo tenta impulsionar o auxílio emergencial com um valor menor do que o atual R$ 600,00. Vamos à nota, então. Integrantes do governo já cogitam a necessidade de ampliar o auxílio emergencial de R$ 600,00 até dezembro deste ano, diante das incertezas em relação à duração dos efeitos da pandemia sobre a economia. No entanto, segundo auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor das parcelas adicionais teria de ser inferior aos atuais R$ 600,00 diante da falta de recursos no orçamento. O auxílio é pago a trabalhadores informais, microempreendedores e individuais MEIs que perderam renda com a pandemia, além dos beneficiários do Bolsa Família. Uma das ideias em avaliação do governo seria pagar mais quatro parcelas extras a essas pessoas no valor de R$ 200,00 cada. Este é o valor médio do Bolsa Família. Contudo, para reduzir o valor do auxílio, será preciso aprovar a mudança no Congresso Nacional. O Executivo pode prorrogar por conta própria apenas se o valor de R$ 600,00 mensais for mantido. Criado em abril, o benefício de R$ 600,00 seria pago por três meses, gerando impacto nas contas públicas R$ 151,5 bilhões, segundo estimativas iniciais. Mas diante da persistência da crise e pressões do Congresso, o governo acabou ampliando o benefício por mais dois meses, agosto e setembro. Segundo dados do Tesouro Nacional, até agora foram destinados ao programa R$ 255,4 bilhões para pagar cinco parcelas do benefício. Aí foram atrás do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele alega que a Caixa está preparada para receber até o final do ano o auxílio emergencial, mas todos vocês, como eu, como todos, estão vendo filas quilométricas que não param de crescer nas agências da Caixa Econômica Federal. Eles podem até conseguir fazer os pagamentos, como vem acontecendo até agora, mas de forma turbulenta, como vem acontecendo, milhares de pessoas em filas em todo o Brasil referente ao auxílio que vem sendo pago pela Caixa Econômica Federal. No entanto, de novo a historinha do governo em reduzir o valor do auxílio emergencial, e de novo eu estou aqui falando mais uma vez. Com R$ 200, as pessoas não sobrevivem, muito menos com R$ 600. R$ 600 não é nada, principalmente para quem tem um, dois, três, quatro, cinco filhos. Por mais que a pessoa ganhe R$ 1.200, não é suficiente para manter uma pessoa com muitas crianças e família dentro de casa. R$ 600 é o mínimo que vem sendo pago pelo governo para poder dar um fôlego nessas pessoas que estão com dificuldade para arrumar emprego, trabalhar, devido à situação que estamos vivendo. Hoje o desemprego está altíssimo, a inadimplência crescendo, conforme nota dada pela imprensa. Agora, reduzir o valor de R$ 600 para R$ 200 não pode acontecer isso. Porque em dezembro, quem disse que vai parar? Tomara a Deus que isso aconteça, que acabe mesmo esse vírus, que tudo volte ao normal. Mas tudo leva a crer perante a situação que estamos vivendo que não, que em dezembro vamos ter problemas junto à economia, junto à situação que estamos convivendo. Então, o mínimo que deve-se manter aí no Congresso é uma parcela de R$ 600, como vem acontecendo, para a população mais carente, necessitada, para continuar com o benefício, assim poder manter e honrar os seus pagamentos, como vem sendo feito até agora. Está aí para vocês a nota que foi dada aí pelo O Globo, e em outras matérias de jornais, revistas, dado a matéria na internet também, onde vocês podem acompanhar aqui embaixo do vídeo também essa nota. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Eu nunca mandei um abraço dessa forma que eu estou mandando. Eu mando a todos vocês que estão aí passando por dificuldade financeira. Um meu grande abraço para todos vocês, que vocês realmente consigam se manter devido à situação que estamos vivendo, e que vocês tenham força, fé em Deus, para a gente conseguir chegar ao cume do sucesso de todos vocês, junto com o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho